Como é que é maldinha? Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de American Thief 80's. Bom, malto, no último episódio fizemos o assalto ali ao posto de combustível. No entanto, nós não acabámos propriamente a missão porque está aqui a dizer pausa para uma cerveja Falcon Stacks. Bora, vamos falar com o Stacks. Entretanto, malto, arrebentem o botão do like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. Estão Kowalski, estás bem? Este aqui é o Joel Punho de Cobra. Malta, vamos beber uma bebida. Vamos beber qualquer coisa. Já agora, preciso de algo para beber. Bora, vamos beber uma cervejinha. Bora. Basicamente, nem sei para que é que isto serviu, não é? Faço ideia. Então Stacks, estás bem? Olha, já tenho a cerveja. Claro. Vá para a sala 2 do Sunrise Motel. Ok, bora. Limpeza, malta. Ui, vamos fazer uma limpeza no motel? Será? Bora. Vamos ver o que é que vamos ter aqui para fazer. Bora, 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 bora. A sala 2, eu acho que é o nosso tipo quarto, não é, malta? Eu acho que sim. Bora, vamos deixar mesmo aqui o carro. Bem, bora. Ok, isto é um hóspede. Será que a gente vai dar para roubar os, os, as pessoas? Ah, dá para quando tivermos uma gazoa, malta. Vamos poder roubar a, roubar a malta. Ui, calma. Ok. Tenho as minhas impressões? Ui. Ok, uma pasta. compra algumas garrafas do posto de gasolina. Será que temos aqui dinheiro, malta? Ah, não. Claro que não. Ias ter dinheiro aqui. Bora, me fechar a porta. Bora, temos que ir ao posto de gasolina. Este Zé aqui. Será que dá para fazer aqui... Alguma coisa com este Zé? Gerente do hotel. Não, não dá para fazer nada. Ah, mas eu venho de cá roubar um dia destes. Bora. Temos ao posto de gasolina comprar algumas garrafas. Bora. Bora, está bom aí. Sai. De onde é que estão as garrafas? Será que eu tenho que comprar aqui com o Zé? Deixa lá ver. Ah, o que é que você tem para vender? Ok, é isto. É isto que temos que comprar. Tá. Já comprei as garrafas até agora. Termine o assalto à delegacia. Eia, sério, malta? Eia, vou ter que roubar a delegacia? Ui. Malta, saiu para roubar o posto de combustível? Foi um stress. Eu estou imaginando a delegacia, não é? Meu Deus. Não estás a chamar outra vez o reboco? Bora, vamos ao posto... Vamos à delegacia. Eia também entre as 10 e as 11, malta. Bora, temos aqui um parque. Temos um parque aqui em cima. Vamos pôr... Vamos dormir lá. E vamos ali pôr o pozo. Ai, aqui, aqui, aqui. Ok, vamos ter que mudar de equipamento, não é? Certeza absoluta. Tá. E agora, vamos dormir. Vai, vamos dormir mesmo até às 10. Tá. Bora, 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 bora. Termine o assalto à delegacia. Assalto atual. Desliga a energia elétrica. Destreia o policial com uma garrafa e entre. Ok, isto é lá atrás, certo? Obtenha os documentos. Vá até ao local da entrega. Roupa de camuflagem. Até eu não tenho. Eu tenho roupa de camuflagem. Então, mas estes gás estão a brincar? Ah, precisamos de uma garrafa. Martelo. Malta, eu não tenho um martelo. Eu não tenho um martelo. Eu tenho um martelo, certo? Ou será que eu tenho que mudar a ferramenta? Ah, já percebi, já percebi. Já percebi, malta. Eu tinha que ter um martelo e não a coisa. Ok, já percebi. Bora, temos que desligar a eletricidade. Bora. Ora, se bem me lembro, eu tenho a chave daqui do portão. Portanto, aqui vai ser fácil. É isso. Bem. Eu acho que aqui posso pôr de pé que eu acho que eles não dão conta. Procure. Distraia o policial com uma garrafa e entre. Bora, corta todos os fundos. Ok, alguns itens como garrafas ou macarrão podem ser usados em um menu de seleção rápida. Pressione R para selecionar um item, clique com o botão direito do mouse para mirar e clique com o botão esquerdo para usar. Botão direito para mirar e botão esquerdo para usar. Ok. Bora, bora. Será que vamos ter aqui algum policial, malta? Ah não, nós temos que entrar aqui dentro. Ok, bora. Porta dos fundos. Malta, mas nós não tínhamos outra porta. Não. Não, nós não podemos entrar por aqui. Nós temos que entrar por além para outra porta. Bora. Mas temos que entrar pela outra porta da lei. Ou será que temos que entrar aqui por esta porta daqui? Bom, temos aqui um caixote para alguma coisa se alguma coisa correr mal, malta. O que? Como é que eu entro aqui dentro, Zé? Será que dava para subir ao telhado? Ai, eu não vou ter que entrar. Será que vou ter que entrar pela porta principal? Tempo restante, 6 minutos. Não, não. Isto não resultou, malta. Isto não resultou. Isto não resultou. Ah, malta. Já percebi. Olhe aqui este portão aqui atrás. Usar o martelo. Ok, é este polícia que nós temos que destruir com a garrafa. Já percebi, malta. Já percebi. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Eu só sei que estás a gastar garrafas para nada. E agora aqui? Ah, ok, ok, ok. Já percebi. Obtenha os documentos. Bora, 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 bora. Eu vou ser apanhado, malta. Caraças, pá. Malta, que salto boi de amarado, meu. Bem, acho que aqui dentro não tem ninguém. Bora. Oxê, tem ali aquilo. Será que ainda tenho garrafas? Não tenho garrafas, malta. Mas também estamos às escuras. O gajo não vê. Ah, mas ainda vou levar uma calculadora. Bem. Agora é. Será que vais conseguir sair daqui? Malta, será que eu vou conseguir sair daqui sem ser apanhado? Ah, está ali uma janela. Bora, 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 bora. Uf. Malta, nem acredito. Malta, nem acredito que conseguimos sair daqui. Bora, 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 bora. Vamos dar um foc out, vamos dar um foc out. Caraças, pá. Malta, que bruta sorte que eu tive. E não é para aqui, é para trás. Malta, que assalto bem marado, meu. Roubar a esquadra de polícia. Meu Deus. Bom, assalto realizado. Bora, vamos falar com os tex, bora. Malta, estou mesmo... Caraças, tem que ficar ou se quer fazer uma coisa mais ou menos bem feita. Bora, vamos mudar de equipamento, não é? Vamos tirar a roupa de ladrão. Ok, então aqui eu já percebi. Eu tenho que escolher, com sota missão, ou o pé de cabra ou o martelo. Bora, vamos sair. Vamos, se calhar, já vender as tralhas, malta. O que é que vocês dizem? Bora. O que é que você tem para vender? Bom, vamos reparar já o martelo. Calculadora. Ui, gravador de cassetes e videocassete de 704. 45. 5. Bom, foi alguma coisa que os gajos tinham apreendido e a gente apanhou, não é? Com certeza. Aztek, estás bem? Está tudo. Eu estou tudo bem, cara. Mas você tem que arrumar. Você vai encontrar um cara que eu gosto de chamar O Merchant. Você pegou a coisa e o vende a ele. Ele tem dinheiro real. Se lhe trouxer o que ele precisa... Ok, temos que ir com o Mercador. Fale com o Comerciante. Isto acho que é um gajo novo, será? Não, o Comerciante já falamos com ele, Zé. Ah não, é um gajo lá fora. É o gajo lá fora. Bora. É este aqui, é o Mercador. É Zé, boa noite. Estás bem? Aztek já enviou-me, disse que você precisa de alguma coisa. Arruma as coisas da minha lista e eu pago. Simples assim. Ok. Ok. Ah, ok, maltoni. Estas coisas nós podemos vir vender aqui a ele. Ganhamos mais reputação e mais dinheiro. Ok. Ok. Sapatos. E nós tínhamos estas cenas, malta. Nós já tínhamos estas cenas. Ganho de reputação confiável com o bar 66. Ok. Temos que subir até... Até 100 de reputação. Nem sei, malta. O que é que vocês acham? Tentamos roubar uma das casas que a gente já tenha lá ido? Ou tentamos uma nova? Esta aqui, o 704. Nós já cá viemos, não já? Ou não? Acho que não. Bora, vamos usar o martelo. Até já se abrir, malta. Bem. Aqui não há ninguém. Vá, abre isso, abre isso. Bom, esta hora devem também estar todos a dormir, não é, malta? Ah, não tenho o pé de cabra. Eu agora só posso trocar no carro. Bora, vamos ao carro. Vamos pôr o pé de cabra. E vamos abrir a janela e vamos entrar ali dentro. Bora, mudo equipamento. Pé de cabra. Tá. Isso, bora, vamos lá. É estúpido isto, malta. Acho que nós devíamos poder mudar isto diretamente. Não era. Era mais fixe. What? Mas eu já tinha aberto a porra da porta. Usa a gazoa, usa o martelo. E aí, malta, foi estúpido, meu. Foi estúpido, eu já tinha aberto. Ok, a Débora está no alpendre, bora. E aí, só que agora não tenho aqui uma janela para abrir. Será que dá para abrir esta janela? Não dá, está muito alta. Malta. Malta, vou levar... Não sei, eu indo aqui ao inventário. Será que dá? Para mudar aqui, não? Não dá. Vamos ver aqui os pontos de habilidade, malta. Vamos pôr mais espaço de inventário, bora. Bem. Agora, eu queria saber, era, como é que eu mudava aqui. Devia dar uma cena para mudar diretamente, não era? Ah, não sei, vamos tentar levar para ali o carro. Bora, vamos tentar levar para ali o carro. Sem dar muitos trilhos, não é? Bora, vamos sair. Vamos pôr o martelo. Ai, vamos tentar abrir outra vez a porta. Bora. E depois vamos ao carro. E estamos a buscar o pé de cabra. A ver se a porta ainda fica aberta. Bora. Ei, eu espero bem que isto resulte. Ah, sim, está bem. Só que agora, se calhar ela já está dentro de casa, não? Bora. Então, consegues abrir a janela? Gravador? Ui, micro-ondas. Ai, ai. Malta, o que será que dá para roubar aqui mais? Bem. Oh, shit, claro. Ah, meu caraças, pá. Malta, já está. Eu fiz isto muito de manhã, não é? Bora, vamos voltar. Vamos voltar a abrir o jogo. Caraças, pá. Bom, que horas é que são isto, malta? São... 5 da manhã. Vamos ali ao... Ao parque, vamos dormir. Vamos dormir até à meia-noite. E vamos... e vamos à meia-noite. Tá, bora. Ai, vamos voltar a entrar. Vamos voltar a entrar, que aqui até... Até a coisa até dava... Dava para roubar umas coisas porreiras. Bom, nós estamos com o pé de cabra. Vamos pôr... Vamos pôr o martelo. Tá. E vamos aqui abrir a porta. Calma. Abre já. Agora, vamos buscar isto. Vai, vamos abrir a janela. Vem. Bora, 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 bora. Micro-ondas. O que é que tínhamos mais aqui, malta? Era isto? Nem sei. Será que vale a pena procurar aqui, nas gavetas? Não, as gavetas não têm nada, bora. Ok, aqui tínhamos dinheiro. Malta, acho que havia outra coisa qualquer. Malta, acho que havia outra coisa qualquer. Não. Oh, mais dinheiro. Ok, esta aqui só dá com a gazua. e esta. Malta, aqui não parece que está ninguém. Já, já, aqui não está ninguém. Aqui não está ninguém. Bem. Rádio. A sarola já não dá. Temos uma televisão, malta. Será que vai dar para levar a televisão? Bora. Malta, se isto correr bem vai ser um grande assalto. Bora, 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 bora. Bem, vamos buscar o micro-ondas. Ah, vamos buscar o micro-ondas. Ah, nossas malta. Até que eu fico a atinar com o jogo, meu. Eu acho que ele dá para levar duas cenas. Bora, bora, bora. Bem. Bora. Malta, nem se aperceberam. É que nem se aperceberam. Ah, então isto não deu. Não deu como assalto feito. Ah, já está, já está, já está. Ok, mais 63 de experiência. Foi fraco. Foi fraco. Ganho reputação confiável com o bar 66. Ah, eu acho que é isto. Malta, eu tenho que ir ali ao gajo. Este gajo aqui atrás para vender as cenas. Este gajo aqui para ganhar reputação. Deixa lá ver se ele tem aqui alguma coisa que eu possa lhe vender. Tem. Olhem aqui. Gravador. Mais. TV pequena. Por acaso tenho aqui uma TV. Tenho. Bora, vamos buscar a TV. Zé, olha para aqui. Olha o que eu tenho aqui dentro do carro para ti. Hã? Não, não quero um micro-ondas. Eu quero a TV. Até agora. Será que dá para lhe entregar a TV, malta? Observados. TV pequena. Zé, tenho aqui uma TV, meu. Estás a brincar? Como é que eu lhe ponho aqui a TV, malta? Ah, será que tenho que pôr aqui atrás na bagageira? Observados. TV pequena. Malta, como é que eu vendo a TV ao gajo? Olha aí uma TV, Zé. Ah, cozinha. Olhem aqui. Micro-ondas. Tá. Panela. Então será que isto tinha que estar no carro? Será que isto tinha que estar no carro? Só se não era esta a TV que ele queria. Malta, eu não consigo vender a TV. Se calhar não era esta. Ok, falta-nos uma torradeira. Esta cena dos observados é que eu não sei para que é que isto serve. Bom, vamos ver se o gajo compra aqui. Será que eu consigo vender o que está no carro? TV pequena, caro. Ok, rádio portátil. Vamos reparar isto. Vai, vamos vender aqui a TV. O outro não a quer? Não percebi, malta. Eu não percebi. Por que é que eu não consegui vender a TV ao outro? Bom, estamos com 86. Não sei, malta. Acham que ainda dá para fazermos mais um assalto? Não. Deixa lá ver o que é que o gajo quer mais. Ahn... Walkman. Fitas VHS. Brinquedo educativo. Telefones. Fones de ouvido. TV de madeira pequena. Sapatos. E uma torradeira. Malta, vamos comprar aqui as dicas do 704. E vamos ver se há alguma coisa que nos faltou. Bora. 704. 22. Tá. 704. Ok, há aqui uma altura que eles estão fora, malta. Entre as 7 e as 10, há uma altura que não há ninguém. Vamos voltar à mesma casa, malta. Entre as 7... Ok, acho que é agora esta hora. Bora. Bora. Bora, vamos lá pôr o carro no mesmo sítio. Vai, vamos fazer a mesma cena, malta. Vamos entrar. Oxê, tu estás a matar as pessoas. E a destruir a casa. Ok, bora. Temos um martelo, certo? Temos. Bora, vamos já partir esta cena. Oxê, já fui visto. Alma. Alma. Está tudo bem, malta. Está tudo bem. Bora, vamos pôr o pé de cabra. Vá, senhora. Vá, senhora. Está bem? Está boa? Bom dia. Está um dia de sol, não está? Hoje está. Há um dia mesmo espetacular. Olha, esta saiu. E acho que agora já não está ninguém em casa. Bora. Vá. Bora, vamos já entrar. Caçarola. Cápico-cá não levámos. Olha, fitas. A escoa também quer. E não temos mais nada para não. Casa de banho A casa de banho nunca tem nada Acho eu Ah não tem aqui dinheiro Panela Olha a TV do gajo malta Telefone Mais fitas Já não tenho mais espaço Vamos agarrar na TV e vamos embora Pode ser que seja a TV que o gajo quer Malta Esta casa foi muito bem roubada Esta foi muito bem roubada Bora, 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 bora Bora, bora Bora, 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 bora Vamos dar o focado Só que eu sou uma desgraça Para conduzir, não é? Isso é que não há hipótese Alma Bem Perfeito Este foi mesmo perfeito Bora, vamos sair e vamos vender as cenas ao gajo Vamos ver se esta TV dá ou não Olá, mercador Olha, hoje tenho aqui muita cena para ti Olha, telefone Fitas VHS Tá Mais TV pequena Boa Ah, ele quer dois telefones, malta Ele quer dois telefones Cozinha, não roubamos nada E roupas também não Mas acho que já deu Já deu para subirmos de nível Já Fale com o Stacks Bora, vamos falar com o Stacks no instante E vamos terminar o episódio Malta, hoje esta cena correu bem Só o Stacks, é que é para aqui, não é? Então andas assim um bocado perdido Bora É Stacks, estás bem? Sobre aquele seu amigo O Stacks, está no negócio dos carros Ok, o Raymond está no negócio dos carros, malta Ok, vá para carros usados de Raymond em Shady Woods Malta, claro que sim Claro que vamos para o Raymond Mas só no próximo episódio Bom, maltinha, muito obrigado por terem assistido A mais um episódio de American Tiff 80s Espero que vocês tenham gostado Rebentem baixo o botão do like para eu trazer mais episódios E claro, subscrevam o canal para não perderem os próximos vídeos Vamos continuar com o Gas Station Com o Insta American Tiff E com o Builder Simulator Entretanto, há de vir Fórmula 1 para o canal Fiquem bem, um grande abraço E até ao próximo vídeo Fui!